Olá pessoal, tudo bem? Respondo pelo nome de Anjofay Josefaina e você está no canal Anjofay. O assunto de hoje é em relação a obesidade. Vou falar de uma maneira hierárquica os países onde tem mais obesos e proximamente vou falar da percentagem correspondente das mulheres obesas e assim como os homens. Portanto vamos seguir a regra, antes de se falar do assunto, primeiro vem a vinheta. Manda ela! Conforme você viu na vinheta agradeceria bastante se você se inscrevesse no canal, deixasse o seu like e comentar alguma coisa em relação ao assunto. Segundo uma pesquisa financiada pela Fundação Bill e Melinda Gates em 2013, mostrou alguns países onde tem mais obesos e começando a enumerar, em 9º lugar temos a Indonésia. A Indonésia tem 15.1 milhões de obesos em que 5.4% correspondem aos homens e 8.3% correspondem às mulheres. O nosso próximo da lista é a Paquistão, não é? A Paquistão tem 16.7 milhões de obesos em que 14.4% correspondem aos homens e 14.3% correspondem às mulheres. É quase idêntico, não é? O nosso sétimo lugar é a Alemanha. A Alemanha ela tem 17.1 milhões de obesos em que 21.9% correspondem aos homens e 22.5% correspondem às mulheres. O nosso sexto lugar é um país africano que é Egipto. Egipto tem 21.8 milhões de obesos em que 26.4% correspondem aos homens e 48.4% correspondem às mulheres. Em quinto lugar é México. México tem no seu total 24.9 milhões de obesos em que 20.6% correspondem aos homens e 32.7% correspondem às mulheres. Desculpe. Em quarto lugar é Brasil. Brasil tem no seu total 26.2 milhões de obesos em que 11.7% correspondem aos homens e 20.6% correspondem às mulheres. Mano, eu pensei que Brasil as mulheres é que são mais... Em terceiro lugar é a Russia. A Rússia ela tem no seu total 29.2 milhões de obesos em que 15.3% correspondem aos homens e 28.5% correspondem às mulheres. O nosso segundo lugar é a China. A China ela tem no seu total 62 milhões de obesos em que 3.8% correspondem aos homens e 5% correspondem às mulheres. E em primeiro lugar é Estados Unidos de América. Estados Unidos de América tem no seu total 86.9 milhões de obesos em que 31.7% correspondem aos homens e 33.9% correspondem às mulheres. A China, os Estados Unidos de América assim como a Rússia eu pensei que eram os países onde tem menos obesos. Mas não, eles também são potenciais em termos de possuir gordos. Por isso, muito obrigado se você assistiu até aqui e agradeceria que você comentasse e se inscrevesse e deixe seu like. Muito obrigado mesmo. Tchau. 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 Tchau.